Opa, tudo bem? Vai fazer o concurso do Banco do Brasil e está sofrendo com matemática? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo você vai aprender como estudar matemática para o Banco do Brasil. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e esse é o primeiro passo para você transformar a história da sua vida. Agora vamos lá, vamos começar, que eu sei que você quer o conteúdo. Então vem comigo, olha só. Vou te dar uma dica aqui muito legal. Aqui embaixo tem o link do nosso material, clica, que assim você vai poder acompanhar e também vai entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Vamos lá? Uma sequência numérica infinita é tal que a soma dos N termos iniciais é igual a N² mais 6N. O quarto termo dessa sequência é igual a... Ai meu Deus, olha só. Ele falou que a soma dos N termos iniciais é N² mais 6N. Ai você, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Me salva, Renato, calma. Olha pra cá. Ai ele pede o quarto termo. O quarto termo eu posso botar que é o A4, por exemplo. Tá? É o A4. Galera, se liga no que eu vou te falar. Pega esse bizu que tu vai fazer esse tipo de questão muito rápido, senão tu fica sofrendo. Que bizu é esse? Toda questão que te der a fórmula da soma da sequência, pra você achar qualquer termo, é só você fazer isso aqui, ó. Você quer o A4, não é? É só fazer o S4 menos o S3. Sempre assim, qualquer termo vai ser a soma até ele menos a soma dos anteriores. Por exemplo, A4 vai ser a soma até ele, 4, menos a soma do que está antes, 3. Se fosse A5, por exemplo, como seria? S5 menos S4. Acabou. Se fosse A10, como seria o A10? S10 menos S9. Toda vez que ele der a formazinha da soma, faz isso e seja feliz, tá bom? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar o S4, que é só substituir aqui, vai ficar 4² mais 6 vezes 4, né? 4² por quê? Porque o valor do N é esse aqui, ó. Esse daqui é o valor do N. É 4, então eu vou substituir aqui, tá bom? 4² é 16, 6 vezes 4 é 24. 16 mais 24 dá 40. Então, S4 vale 40. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que com S3. como é que vai ficar o S3? Vai ficar 3² mais 6 vezes 3, tudo bem? 3² dá 9, mais 18, que dá 27. Pronto, muito bom. Agora, eu vou achar o A4. O A4 vai ser a soma dos 4 menos a soma dos 3, ou seja, 40 menos 27. 40 menos 27, ó, pra você não errar, vai dar 13. Mas pra você não errar, faz a conta, ó. 10 menos 7 é 3, 13. Então, o A4 vale 13. Pronto. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco V da vitória. Show de bola? Zero trauma aí. Pegar essa visão, olha o tempo que a gente fez. Isso é o método MPP. Agindo na tua vida. Fazendo você ganhar tempo e resolver as questões que tu achava impossível. E pega a visão, porque eles adoram esse tipo de questão. Então, vamos lá. Na próxima questão, ó, questão muito interessante dessa daqui. Pega a visão pra você não errar. Ó, função tá lá no último edital. Ah, mas, pô, será que vai cair função, Renato? Não sei. Aí a gente só vai ter a certeza quando sair o edital. Mas, enquanto isso, a gente vai trabalhando em cima do último edital, tá bom? Sabendo-se que G é uma função par. Está definida em todo o domínio da função F. E a função F pode ser expressa por... Tá aqui a função F. Se F de 1 é igual a 7, qual o valor de F de menos 1? Aí tu já começa a tremer, né? Começa a tremer. Lembra dessa frase. Função rima com substituição. A função, na real, é essa aqui, ó. F de X igual a X ao quadrado mais K vezes X vezes G de X. Tudo bem? Essa é a função. E aí ele fala pra gente que F de 1 é igual a 7. E aí ele pede F de menos 1. Opa, F7, olha. A interrogação. Aí ele pede F de menos 1. Aí você vira e fala, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso, Renato? Primeira coisa. Lembra que função rima com substituição. Repara uma coisa. O 1 aqui, ó. Ele tá no lugar do X. Então o que você vai fazer? Onde tem X, você vai botar 1. E onde tem Y, que é F de X, você vai botar 7. Vamos substituir aqui comigo, ó. F de 1 igual a 7. Vamos substituir aqui. Nessa função vai ficar... Vou substituir. Vai ficar F de 1, onde tem X, botar 1. Igual a 1 ao quadrado mais K vezes 1, que é X, vezes G de X. Tudo bem? Perdão. Vezes G de X. Tá legal? Só que F de 1 vale 7. Eu vou substituir. Vai ficar 7 igual, pra você ver melhor, né? 1 ao quadrado é 1, mais K vezes G de X. Tudo bem? K vezes G de X. K é uma constante, qualquer G de X é a função. Tá bom? 1 tá somando, vai pra lá e diminuindo. Fica 7 menos 1 igual a K vezes G de X. 7 menos 1 é 6. Então, eu fico com K vezes G de X igual a 6. Então, eu tenho que K vezes G de X é igual a 6. Ah, qual o valor de K? Qual o valor de G de X? Não importa. Ah, por que não importa? Porque eu já sei que essa conta aqui, ó, que tá aqui, K vezes G de X, eu sei que isso vale 6. Ou seja, essa funçãozinha eu posso representar desse jeito, pra ficar mais fácil. F de X igual a X ao quadrado, mais X vezes K vezes G de X. Ué, por que você tá fazendo isso, Renato? Por que, galera? Aqui é uma multiplicação. E eu sei que K vezes G de X vale 6. Então, eu vou substituir. A função, na real, é essa aqui, pra mim. F de X igual a X ao quadrado, mais X vezes 6. Acabou. É isso. Por quê? Porque K vezes G de X, isso vale 6. Eu vi aqui, ó. Tá aqui. Acabei de encontrar. E por isso que ele fala que a função é par. Por quê? Função par, o resultado ali sempre vai ser o mesmo, quando tu botar. Não tem problema, não vai mudar de acordo com K. Tudo bem? Beleza? Agora, o que ele quer? Agora ficou simples. Ele quer F de menos 1. Vamos substituir. Ele quer F de menos 1. Quanto é? O que é F de menos 1? Onde tem X, eu boto menos 1. Então, vai ficar como a minha brincadeira? F de menos 1 igual, vai ficar menos 1 ao quadrado, mais menos 1, vezes 6, né? Vou deixar só a tela aqui, pra ficar legal, né? Então, a brincadeira vai ficar como? Agora, eu choro que é de verdade. F de menos 1 igual, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 6, né? 1 menos 6 dá menos 5. Pronto. Quanto vale F de menos 1? F de menos 1 vale menos 5. Marco o V da vitória. Isso aí. Olha o choro e bora lá aprender. Bora aprender que aqui é de verdade. Bora lá aprender. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Me salva. Olha só. Se você seguir o que a gente está ensinando, vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com o Patrick. Sempre fui mediano e raciocínio lógico. Mas quando chegava nas partes proposições, eu era um zero à esquerda. Hoje estou fazendo o curso RLM e fazendo os exercícios na internet, o aprendizado está sendo 10. Obrigado por encontrar esse método e repassar para nós, que temos dificuldades em RLM. Obrigado. Quero logo, logo, deixar meu comentário dizendo que passei um concurso público. Patrick Suell. É isso, Renato. É 50% e 50%. 50% somos nós. 50% são vocês. Nós desenvolvemos o método e fazemos o nosso melhor diariamente. Se você seguir e fizer o teu melhor, vai ter resultado. Olha o Patrick. Ficava sofrendo. Agora, com o nosso curso de RLM, está fazendo o exercício e o aprendizado está sendo 10. É isso. Não tem mistério. Beleza? Quer dizer, eu espero que o próximo seja você, porque nada é impossível. Nós temos até a frase que nós usamos muito é, o impossível é possível. É uma frase que a gente usa muito e acredita muito nisso. Porque nós vivemos diariamente pessoas que achavam que era totalmente possível de aprender matemática e após o método viram que é totalmente possível. É isso. Bora lá? Seguir. Bora para a próxima. O dono de uma loja deu um desconto de 20% sobre o preço de venda. Preço original de um de seus produtos. E ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o preço de custo desse produto. Se vendesse pelo preço original, qual seria o lucro obtido sobre o preço de custo? Ai, meu Deus. Galera, primeira coisa. Você tem que entender que venda é o custo mais o lucro. É isso. Venda é o custo mais o lucro. Valor de venda é o custo da parada mais o que tem de lucro. Ele falou que deu um desconto de 20% sobre a venda. Então, o valor da venda passou a ser 100% menos 20%. Ou seja, o valor mesmo passou a ser 80% de V. Correto? 80% de V. Porque era 100%, eu dei um desconto, diminuiu 20%, passou a ser 80% de V. E ainda assim, obteve um lucro de 4% sobre o custo. Então, ele pegou o valor de custo, que é 100% do custo, mais 4% do custo. Beleza? Aí fica 80% de V igual a 104% de C. Deixa eu botar aqui. Vou melhorar aqui para você entender. Olha como é que fica a banqueteira. O valor de custo é 100% de C. Só que o lucro foi 4%. Então, tem mais 4% do próprio C. Correto? Por que isso? Pensa comigo. Se você teve um custo, o custo é 100%. O lucro foi 4% desse custo. Tudo bem? Ou seja, 80% da venda é igual a 104% de V. E assim, como é que você pode fazer isso aqui, galera? Muito simples. Você quer saber quanta venda representou. Cara, 80% está multiplicando. Vai para lá. Dividindo. Ficou 104% de C, né? 104% de C sobre 80%. Renato, como é que eu sei que está multiplicando? Porque toda vez que aparecer da, T e do, você multiplica. Pega a visão. Você multiplica. Então, aqui é a multiplicação. Vai dividindo. Então, fica 104% de C sobre 80%. Beleza? Eu botei isso para a gente não ficar trabalhando com o decimal o tempo todo. E aí, o que é que tu vai fazer aí, galera, para achar a venda? Tu vai pegar 104 e vai dividir por 80. O porcentagem ali, tu vai cancelar, que é sobre 100. 104 vai dividir por 80. Aqui vai dar 1. 80 vai sobrar 24. A vírgula 0 vai dar 3. Então, a venda foi 1,3 de C. A venda, na real, foi 1,3 de C. Show de bola? Beleza? Muito mais simples de você pensar. Só pensar. Aumentou 4%? Passou a ser o valor normal, que é 100%, mais 4%. 104%. Poderia fazer aqui para ficar mais fácil. O valor, como teve um lucro de 100%, o lucro é mais. 100 mais 4%. Ou seja, passou a ser 104% de C. Vai ter mais rápido, igual eu fiz ali. Tudo bem? Então, a venda foi 1,3 de C. Galera, vamos ver aqui 1,3. Multiplicar alguém por 1,3 é a mesma coisa dizer que teve um aumento de 30. Por quê? Pega o bizuco que eu vou te dar. Aqui está o 3, não está? Você conta duas casas e bota a vírgula. Dá o aumento. Então, isso daí é 30%. Então, o lucro seria de quanto? 30% marca o V da vitória. Pegou a visão? Então, ficou 1,3 de C. Você sabe que esse D é a multiplicação. Então, 1,3. Como é que você faz para ver qual o percentual que teve ali de aumento? 1,3 o que você faz? Conta duas casas. Se não tiver, bota o zero e mete a vírgula. 30%. Ou então, você pode pegar 1,3 menos 1, que é 100%. Dá 0,3 e multiplicar por 100%. Aí, isso dá 30%. Pronto. Dá no meio. Tá legal? Então, muito simples para você fazer. Muito simples assim. Depois que você aprende. Porque senão, você fica muito perdido, né? Então, aqui. O custo, como é que vai ficar? Deixa eu até melhorar isso aqui. Aí, a gente já vai cair aqui. Já vai cair aqui. Já vai cair aqui. Não teve lucro de 4% sobre o custo? Então, o custo é 100%. Mas, o lucro que é 4% ficou 104% de C. Ficou mais fácil, né? Para você ver. Show de bola? E aí, o D ali é a multiplicação. Vai para lá e dividindo. Tu chega na resposta. Maravilha. Bem legal essa questão. Bem legal. Muito tempo que não caía. Questão de venda, compra, custo, lucro. E a gente mata desse jeito. Show? Então, bora lá para a próxima questão. Opa! Questão de probabilidade. Cai em tudo quanto é prova, probabilidade. Fica ligado. Vamos lá? Uma moeda não tendenciosa é lançada até que sejam obtidos dois resultados consecutivos iguais. Então, tu vai lançando a moeda. Não tem nada para fazer. Tu pega e fica lançando a moeda até ter dois resultados consecutivos iguais. Qual a probabilidade? Renato, como é que eu sei que o problema é de probabilidade? Vai estar escrito. De a moeda ser lançada exatamente três vezes. Caraca! Repara uma coisa. Você para quando tiver dois resultados consecutivos iguais. Quando você lança uma moeda, ou sai cara, ou sai coroa. Concorda? E você para quando sai dois resultados consecutivos iguais. Como é que você vai fazer isso? Você tem duas situações. Primeiro, para você lançar três vezes, a primeira foi diferente e as outras duas. O que eu quero dizer com isso? Você tem duas situações. A primeira situação. Sai cara no primeiro. Primeiro lançamento sai cara. e nos outros dois sai coroa. Correto? Primeiro lançamento sai cara. E nos outros dois sai coroa. Por quê? São três lançamentos. Vai lançar três vezes. Quando sair dois consecutivos, consecutivos iguais, para. Para você lançar três vezes, se sair coroa no primeiro e coroa no segundo, não funciona. Por quê? Ele tem que lançar três vezes. Você para. Você lança. Está bem claro aqui. É lançar até que sejam obtidos os dois resultados consecutivos iguais. No momento que eu lancei coroa no primeiro e no segundo coroa, eu parei. Só que ele pede para sair exatamente três vezes. Então, no primeiro sai o cara, nos outros dois sai o coroa. Tudo bem? E pode também... E não, né? Ou. O outro caso é ou. Pode sair coroa no primeiro. Primeiro lançamento sai o coroa. E nos outros dois saírem cara. Porque tem que ter dois iguais, né? Cara e cara. Beleza? Vamos lá. Sair cara no primeiro é meio. Vezes coroa no segundo, meio. É tudo meio, né? Terceiro meio. Por quê? Sair cara ou coroa é metade quando tu lança a moeda. Né? Mas, lembrando que, análise combinatória e probabilidade. Toda vez que tem o e, você multiplica. E toda vez que tem o ou, você soma. Tá legal? E multiplica e ou soma. Então, meio vem meio. Sai coroa no primeiro é meio. Cara no segundo, meio. Cara no terceiro, meio. Show de bola? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Ok? 1 oitavo mais 1 oitavo, você repete embaixo. E soma os de cima. 1 mais 1 dá 2, né? E agora é só simplificar. 2 dividido por 8, né? Dividiu os 2 por 2 aqui. E a brincadeira fica 1 quarto. Muito bom. Essa é a minha resposta com o gabarito letra B. Marca aí o V da vitória. Show? Então, olha só. Você vai lançar a moeda e quando sair dois resultados consecutivos iguais, você para. Então, o que acontece? Tem que lançar três vezes. No primeiro sai um diferente. Nos outros dois saem igual. Então, pode acontecer do primeiro ser cara e os outros dois ser coroa. São dois consecutivos iguais. Ou pode acontecer do primeiro ser coroa e os dois serem caras. As contas estão ali. Renato, eu não entendi por que é meio a probabilidade de sair cara e é de coroa. Cara, você tem uma moeda. Numa lá no lado é cara e a outra é coroa. Qual é a chance de você lançar e sair cara? Meio. E coroa meio também. Por isso. Show de bola? Tranquilo? Se você quer mais conteúdo, aqui estão minhas redes sociais. Segue lá. Todo dia tem vídeo novo. E se você quer ir para o próximo nível e alcançar resultados como o do Patrick, aqui está o curso que vai fazer você chegar lá. É o nosso módulo para o Banco do Brasil. Com matemática e mais quatro bônus. Faz uma coisa. Clique aqui embaixo. Assiste uma aula do nosso curso. É uma aula do nosso curso mesmo. Veja todos os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Eu estou te aguardando nas aulas do curso, para a transformação acontecer. E a mensagem aqui. A maior descoberta de todos os tempos é que uma pessoa pode mudar, simplesmente mudando de atitude. Então, é fácil você mudar. Ah, eu não consigo aprender matemática. Muito fácil. Muda a tua atitude. Sabe o método, que a coisa vai dar certo. Tá legal? Pega essa visão que você vai se dar muito bem. Eu tenho certeza. Beleza? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que eu estou de volta. Semana que eu não. Essa semana mesmo ainda estou de volta com outras aulas aqui no canal. E, perdão, te aguardo. Caramba, eu venho aqui de uma vez. Perdão, você deve ter escutado. Te aguardo aí no nosso curso. Valeu, galera. Um beijo. Até lá.